Fala senhores, Let's Together! Estamos no Motosprint, capacete HJC Reveal, capacete que é sul-coreano, então no caso é Gajaká, modelo Rafael 10, RFA10, ou se você que gosta muito do inglês, RPHA10. Acompanha! Bom, é um capacete top de linha, confeccionado por CAD, o CAD é um projeto que é assistido por computador, então todas as etapas do capacete é feita através de túnel de vento, para ajudar na aerodinâmica, para desenvolver um casco que seja de uso extremo, e a HJC tem um túnel de vento próprio, o que facilita muito para esse tipo de projeto. A tecnologia usada para fazer o casco é a PIN, vou ler, Premium Integrate Matrix, seria isso. É o uso de quatro fibras, fibra de carbono, fibra de vidro, epóxi aramida e fibra orgânica. Isso tudo faz com que o capacete fique extremamente leve e muito forte. Ventilação frontal. Entrada de ar para a narigueira, melhorou bastante no modelo Plus, eu tinha o modelo anterior, a ventilação não era tão eficiente como a de agora. Duas entradas aqui de ar frontais, superiores, onde você controla a abertura nessa roldana, então você pode abrir ela um pouquinho, meia, ela inteira, aberta, como você preferir. E a saída é aqui. A viseira com a trava no meio, isso ajuda bastante em alta velocidade, quando o vento bate aqui, essa trava não faz com que a viseira levante fácil, na verdade ela não levanta. Falando de viseira, é uma viseira que tem 3 milímetros, anti-risco, anti-embaçante e proteção UV. O sistema, o capacete vem com pinlock, que ajuda também para não embaçar. Eu vou demonstrar depois na minha viseira que está lá. Aqui o sistema é rapid fire, muito rápido para trocar viseira. Você apertou aqui, a viseira já sai. Aí você encaixa ela aqui, está vendo que tem esse ponto e essa seta aqui, que encaixa aqui. Você encaixou certinho aqui, apertou, ela já está travada. Ou seja, é muito rápido. Os detalhes, eu estou mostrando nesse grafismo aqui, são todos iguais, tá? O que muda no réplica, é ser réplica do piloto e o forro interno, que eu vou mostrar para vocês também. Essa aqui é a minha viseira, o detalhe do pinlock aqui dentro, fumê. E vou dar uma dica interessante, você tem dificuldade ou não, porque precisa fazer a limpeza disso também. Como você faz para tirar e colocar com facilidade? Você pega a viseira, apoia ela aqui, abre, puxa aqui, tirou. Para encaixar, deixa ela aberta, você vai encaixar no primeiro botão ou no segundo. Encaixou, já era. Ela veda bem e fica legal. Forro, removível, antialérgico, extremamente confortável. Minha cabeça encaixa super bem aqui. Resistente, eu uso o capacete há muito tempo e não rasga. A queixeira é removível. A narigueira também é removível. Então você encaixou aqui, eu deixei ela bem encaixada para você ver. Aqui também, o interessante do sistema da remoção e recolocação do forro, é esses botões que ajudam bastante. Então você encaixa aqui, sentiu o clique, já era. Vou mostrar um réplica para vocês. Aí tem um detalhezinho que muda. O desenho do tecido, mas é a mesma coisa. Vou pegar o Speed Machine. Já tem esse outro detalhe aqui, refletivo. Mas o forro é cinza, com detalhe da costura em verde. Mesma coisa também. Como eu falei, é um capacete extremamente leve. Então eu vou pesar agora para vocês verem. E vou mostrar que o casco é o mesmo, sendo réplica ou não. O peso é igual. Então primeiro esse aqui. Deixa ele parar. Ele fica girando. Um, trezentos e quarenta e cinco. Beleza. Vamos no réplica. Um, trezentos e quarenta e cinco. O réplica. Mesmo peso. Bom, meu capacete agora. Com suor, caspa e muito uso agressive. Deve ter mais peso. Vamos lá. Aí, agora. Um, quatrocentos e cinco. Com a case, tire-ups e os gathers. É isso aí. Concluindo o review, filhos. É um capacete que eu uso há quatro anos. Eu tive três pancadas fortes. Duas consideráveis. Uma delas em Goiânia que eu bati a cabeça 180. Pegou essa lateral inteira aqui. E eu estou aqui conversando com vocês. Lembro do meu nome, meu RG, meu CPF. Tudo direitinho. Então, é um capacete muito bom no qual eu testei. Não vou testar mais. Mas recomendo. Você que gosta daqueles, tipo, tem o teste da Sharp. Tem o teste da Jornal Moto. Várias empresas. Inclusive, os europeus são os melhores que tem. No caso, esse aqui. O teste foi da Motorrad. E é... Acho que é alemão isso aqui. Legal são as pronúncias. É... Teste Seager. Então, foi testado lá. E o capacete passou. Que, como eu falei. São testes de... Quem vai usar isso aqui na pista. Vai fazer o uso extremo. Então, o teste é extremo. Quando o capacete passa. Ele é excelente. Claro que cada modelo de cabeça. Se encaixa num capacete. A minha vestiu muito bem aqui. Uma coisa importante desse capacete. Que eu senti. É o seguinte. Se você pegar o túnel de vento. Quando é feito o túnel de vento no capacete. Que você está aqui assim. É... Tem a bolha da moto. E fica um pedaço do capacete fora. Esse design aqui. Que é onde passa. É muito bom. Porque quando eu estou carenado aqui. Eu estou na bolha. Eu estou carenado. Fica uma parte de cima. Meu. O capacete. Ele fica intacto. Ele não se mexe. A entrada de ar. Poderia ser um pouquinho melhor. Realmente não ventila tanto. Quanto eu gostaria lá dentro. Mas. Ele é tão estável. Ele é tão estável na minha cabeça. Que essa entrada de ar. Não me incomoda. Entende? Então, tipo assim. Outra coisa importante. Quando eu venho na reta de Interlagos. Por exemplo. Que é uma frenagem que eu venho. A 200 e... Taralhalhalá. E tenho 150 metros para frenar. Quando eu levanto. Que eu descareno. Eu uso o meu corpo como se fosse um paraquedas. Para quebrar o vento. Então, nessa hora. Você sente um tranco grande. Quando eu levanto a cabeça. O capacete não faz isso aqui. E nem empurra para trás. Onde você fica. Tipo. Você morde a queixeira. Ele fica reto. Então, é uma coisa que. Eu gostei muito também. Porque senão dava até tontura. Quando teve alguns capacetes que eu usei. Que me dava tontura. Então, assim. Vestiu. O negócio de um casamento. O campo de visão dele é bom. Tem capacete com campo de visão melhor. Mas esse aqui é muito bom. Você não fica sem enxergar nada. Eu gosto. Agora. Vou dar umas dicas pessoais minhas. Quando eu uso ele no calor. Em dias sem umidade. Seco. Eu tiro a narigueira. Eu uso sem. Porque o ângulo de visão aumenta. E fica melhor. Queixeira. Eu nunca uso. Se você vai comprar o capacete. Vai fazer uso. Em viagens. Vai pegar tempo. De inverno. Tal. A queixeira é interessante. Porque não entra tanto vento no pescoço. E ajuda. Só que eu. Nunca uso essa queixeira. Por quê? Porque por exemplo. Essa entrada aqui. É onde sai. A ventilação. Tá na narigueira. Então isso aqui. No calor. É muito legal. Na chuva. Extremamente importante. Isso aqui tá aberto. Por quê? Porque ela ventira aqui. Aí na chuva. É interessante a narigueira. Sem a queixeira. Por quê? Porque eu respiro. O ar sai pra baixo. Completo. E aqui tá. Chegando. O ar. Novo na temperatura do ambiente. Que ajuda a não embaçar. Como se fosse um. Um ar condicionado aí. No calor. Eu uso sem a queixeira. Sem a narigueira. Com isso aqui aberto. Porque meu ângulo de visão aumenta. E eu. As vezes. Quando eu tô pilotando. A respiração aumenta. Então eu preciso que tenha. Bastante vazão. E na chuva. Também aumenta muito mais. Porque daí você tem concentração. Você tem. Adrenalina mais apurada. Você tá mais. Na pegada ali. Então ajuda. Então essa é. É a dica que eu dou. O capacete é. Muito bom. Eu gosto muito. É um top de linha. E vocês tinham pedido o capacete. O review do HJC. Tá aí. Beleza? Então aguardo o próximo review. Let's together senhores. O preço está na tela. E. Lembre-se. Moto Sprint. Se você não for comprar nada. Vem tomar um café pelo menos. Faço questão. Felho. E aí. E aí.